Agora o lançamento é feito pra área. Fernando tocou de cabeça pra Romário. E o Romário fez um gol bonito. Final Internacional 3, Vasco 2. Acompanhe por trás do gol, veja só. Olha a chegada do Romário. É, não ajeitou com o braço não, ajeitou direitinho, como deve. E meteu lá dentro.